Olá, foi lançada a edição 2018 do programa Terra Boa, que beneficia milhares de produtores rurais catarinenses. Quer saber como funciona? Fique ligado no Saiba Mais. Criado há mais de 20 anos, o programa Terra Boa estimula o agricultor a produzir mais e melhor. A expectativa para 2018 é beneficiar 70 mil agricultores catarinenses com investimento de R$ 53,7 milhões do governo de Santa Catarina. O Terra Boa funciona por meio de um convênio entre a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca e a FECO Agro. São oferecidos aos produtores rurais um apoio para a compra de insumos. A previsão da Secretaria é apoiar a aquisição de 220 mil sacas de sementes de milho, 300 mil toneladas de calcário, 1.100 kits forrageira e 500 kits apicultura. As sementes de milho são de alta tecnologia, o que resulta numa maior produtividade por área plantada. E os outros insumos são utilizados para a melhoria das pastagens e também na criação de abelhas para a produção de mel. Gostou das informações? Então acesse o site do Governo de Santa Catarina e também as nossas redes sociais. Até a próxima!